O dinheiro flui para mim com facilidade e abundância. Eu sou um imã para oportunidades financeiras lucrativas. A cada dia eu me sinto uma pessoa mais próspera e mais rica. Eu mereço toda a riqueza e abundância que o universo tem para me oferecer. Eu sou uma pessoa grata por toda a prosperidade que entra na minha vida. A minha mente está aberta para receber grandes quantidades de dinheiro. Eu atraio prosperidade com cada pensamento positivo que eu tenho. O dinheiro é uma parte natural e saudável da minha vida. Eu uso o dinheiro para criar uma vida de liberdade e de prosperidade para mim e para minha família. Eu estou alinhado com a energia do dinheiro e eu permito que o dinheiro flua livremente na minha direção.